Bom, não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com o grande padre Beto para a gente conversar um pouquinho sobre homossexualidade e hipocrisia na igreja católica. Eu acabei de ler esse livro aqui, no armário do Vaticano, do jornalista Frederic Martel, que fala sobre justamente poder, hipocrisia e homossexualidade entre padres, bispos e outros sacerdotes, digamos assim, desta grande instituição da qual o padre Beto fez parte durante muitos anos até ser excomungado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse conteúdo e o Beto vai trazer elementos da história de vida dele para poder ilustrar para a gente o que acontece nos seminários, como essa questão da homossexualidade é trabalhada, a questão da relação de padres com, não vou falar que são todos, pelo amor de Deus, tá? Mas alguns padres com crianças, que é outro tema super polêmico, e outras coisas mais que dizem respeito à sexualidade. Antes de a gente começar, Beto, queria só agradecer as pessoas que estão chegando ao vivo aqui na nossa conversa, obrigado a todos, sei que está em 2084 assistindo a gente também, deixa o joinha aí, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, eu deixei o arroba do Instagram do padre Beto aí embaixo, para vocês acompanharem o trabalho muito bonito, muito massa que ele tem desenvolvido, ele vai falar um pouquinho sobre isso, está escrevendo o livro, então o papo hoje vai render, estou super animado, e padre Beto, obrigado por aceitar, conversar aqui comigo mais uma vez, sei que me recomendou o livro no ano retrasado, quando a gente teve a primeira live, hoje eu estou aí com alguns insights, algumas reflexões para compartilhar, e quero muito te ouvir hoje, então, obrigado demais por estar aqui. Ô Daniel, eu que agradeço, viu, o seu convite, é sempre um prazer enorme conversar contigo aqui no teu canal, e conversar com as pessoas que irão nos acompanhar também, não é? Então, é um prazer muito grande, viu? Obrigado, Beto. Vamos começar com um tópico que eu encontrei nesse livro do Martel, que me chamou muita atenção, porque ele entrevistou centenas de sacerdotes da Igreja Católica, e foi reunindo as peças e chegando a algumas conclusões. Muitos destes disseram a ele que a busca pelo seminário seria uma estratégia, uma forma de muitos homens homossexuais, jovens, que estão ali com conflito sobre essa sexualidade, que é vista como pecaminosa pela Igreja Católica, de eles lidarem com isso, fugindo da pressão social, do tipo, ai, as namoradinhas, né? O tio pergunta no almoço de domingo, e caramba, o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo aqui? Deixa eu ir para o seminário, que ali, pelo menos, eu vou poder me afastar do mundo, dessas pressões, e, de repente, domesticar a minha sexualidade, vamos pensar assim, né? E abrindo mão, ou não, como a gente vai ver daqui a pouquinho, desse nosso instinto, desse nosso desejo, que, bom, é super natural. Na sua história, teve um pouco desse componente, ou não teve esse componente aí? Se não tiver tido, você testemunhou colegas, indo buscar essa fuga, digamos assim, ali no seminário, de sua sexualidade? Bom, em relação à minha pessoa, não teve esse componente. Eu cresci numa igreja, na década de 70, 80, em que a igreja, no Brasil, ela era muito uma igreja voltada para o social. Então, a questão moral não era tema, praticamente. Então, nós entramos, assim, para ser padre, com um idealismo muito grande. A figura do padre era aquela figura que podia contribuir para uma transformação social, para uma transformação individual também. E a intenção não era converter as pessoas para o catolicismo, mas era tornar a sociedade uma sociedade mais humana. E isso é o que mais me chamou atenção no sacerdócio, e isso que fez com que eu entrasse para o seminário. Agora, testemunhando o ambiente do seminário, da década de 90 para cá, então, eu tenho que admitir que muitos jovens, como você descreveu, muitos jovens chegam na idade de 17, 18 anos, são homossexuais, são gays, não assumidos, e não querem se assumir. E é claro que, à medida que a idade vai chegando, a sua sexualidade vai sendo questionada. Por quê? Porque ele não tem uma ficante, ele não tem uma namoradinha, então, a sexualidade vai sendo questionada. Então, uma saída, assim, muito interessante para esses rapazes é a entrada para o seminário. Porque, a partir do momento que eles entram para o seminário, eles não são mais questionados da sua sexualidade, eles se tornam seres, assim, assexuados, perante os parentes, familiares, perante os amigos e assim por diante. Agora, o ruim é que eles entram justamente para se esconderem, eles entram para poder, como refúgio, entram para se esconder, esconder a sua sexualidade, e não por vocação, não por idealismo. E aí, o que acontece? O que acontece é que eles, entrando dessa forma, sem vocação, eles acabam encontrando outros colegas que entraram pelo mesmo motivo. E aí, então, eles acabam tendo relações entre si. Eles acabam vivendo a sua homossexualidade de uma forma, assim, muitas vezes pacífica, de uma forma doentia também, e, ao mesmo tempo, como eles não têm vocação para o sacerdócio, para servir as outras pessoas, normalmente, esses rapazes, eles se interessam pela estética da igreja, então, se interessam mais pela pompa, por uma liturgia bem feita, uma liturgia bastante romana, vestimentas com muita renda, com muita pompa, e também pelo poder. Eu me lembro que, quando eu entrei para o seminário, já tinha um grupinho que era minoria, hoje eu digo que é maioria, naquela época era minoria, era um grupo realmente que se assumia, assim, entre nós ali, claramente como gays, era o grupo gay que nós tínhamos ali dentro do seminário. E eles já faziam questão de assumir cargos de poder dentro do seminário. E isso, é claro, vai acontecendo durante o sacerdócio também. Então, um rapaz que entrou para se esconder, ou para esconder a sua sexualidade, que acaba vivendo uma vida dupla, com colegas ou não, ele acaba se interessando muito mais pela questão litúrgica, pela questão da vestimenta, adora vestir batina durante o dia a dia, adora uma liturgia com incenso, com brilho, com destaque, como se ele fosse uma vaca sagrada, e adora o poder. Então, o grande objetivo de padres assim é atingir o episcopado, ou seja, se tornar bispo, se tornar arcebispo, se tornar cardeal, e assim por diante. Depois nós podemos falar também de como esses que acabam se tornando cardeais e bispos acabam nomeando também outros que são gays praticantes. Mas a gente viu esse processo, ele crescer da década de 90 para cá. Tanto é que na minha época, quando eu entrei para o seminário de Marília, eu fiquei pouco tempo no seminário de Marília, depois eu fui para a Alemanha, mas eu me lembro que o seminário de Marília, pelo uso de filosofia, ele tinha uma fama na cidade, ele era chamado de Gaiola das Loucas, justamente por seminaristas se envolverem sexualmente com pessoas de fora do seminário. E eu me lembro que o seminário também de São Carlos era conhecido como Casa das Bonecas, por justamente terem homossexuais que viviam e praticavam a sua homossexualidade com pessoas fora do seminário. Então, esse é um fenômeno que vem crescendo, vem não crescendo, e hoje eu posso dizer para você que é a grande maioria dos seminaristas e dos padres também. Você usou a expressão que o Martel coloca frequentemente no seu livro, que é a vida dupla. Explica para o pessoal o que seria essa duplicidade, o que é esse dualismo aí da vida da maioria desses sacerdotes que você mencionou. É algo muito triste. Por quê? Porque é uma vida dupla, porque eles têm um discurso que é um discurso homofóbico, ou seja, é um discurso que reproduz a doutrina da igreja e faz questão de acentuar a questão da sexualidade, ou seja, esses padres possuem um discurso de que a homossexualidade é um pecado, a prática homossexual é um pecado, que os homossexuais estão convidados, se eles quiserem ser católicos, estão convidados a viver na castidade. Ao mesmo tempo que eles possuem esse discurso, eles vivem, às escondidas, relacionamentos homossexuais, seja com colegas ou seja com pessoas de fora. Então, essa é a vida dupla. É uma coisa meio que esquizofrênica. Aí que entra a hipocrisia, Padre Beto, porque a questão não é a homossexualidade, o problema não é a homossexualidade. Na nossa visão, a questão é essa hipocrisia, você pregar uma coisa e fazer algo totalmente diferente e, como eu costumo, às vezes, abordar aqui no canal, você acabar produzindo sofrimento nas pessoas, fazendo-as acreditar que a sua orientação é pecaminosa, que você é abominável aos olhos de Deus, que você não vai ser aceito assim, que você não é amado assim. É muito triste, né? E você comentou aí que alguns desses seminaristas, alguns padres, outros sacerdotes, podem ter um conflito, podem viver isso de forma meio doentia. Seria como? Eventualmente, eles se permitem, mas se sentem culpados? Seria um pouco desse conflito? Mais ou menos assim. O livro descreve muito bem no Armaio do Vaticano como as situações são ridículas, né? Em pleno século XXI. Quer dizer, são homens da terceira idade ou de meia-idade que acabam tendo casos homossexuais de uma forma, assim, muito velada, né? Mas, assim, de uma forma como se eles estivessem cometendo algo realmente pecaminoso, né? E mais vivem essas relações, não é? Então, tudo se torna meio que... Meio não, se torna muito doentio, não é? Se torna, assim, algo de muito... Se mistura muito, né? Sexualidade e poder, sexualidade e sadismo, não é? Eu mesmo fui... Presenciei determinadas situações que chegam muito próximas ao que o livro descreve, né? Eu me lembro que eu era seminarista na Alemanha e eu morava no seminário que era um seminário muito tradicional. Ele é o segundo seminário mais antigo do mundo. Ele é o Hexoglifias Georgiano. E o primeiro seminário mais antigo do mundo é a Gregoriana, o segundo é o Georgiano que fica em Munique. E nós tínhamos, assim, muitos padres ali estudando junto com seminaristas e padres estrangeiros, não é? Como eu, que era um seminarista estrangeiro. Nós tínhamos alguns poloneses da diocese, da diocese de Poznan. E o arcebispo de Poznan ele vinha regularmente ao seminário para visitar o seminário. E era recebido com uma pompa, assim, um jantar muito elegante. O nosso diretor recebia o arcebispo de Poznan como se estivesse recebendo um rei, né? Um monarca. E a primeira vez que ele esteve no seminário e eu estava presente, ele soube que um brasileiro estava orando lá. E aí ele se interessou em me conhecer. e aí eu fui até ele, fui levado até ele depois do jantar no refeitório ainda e aí ele começou a falar em português para mim, comigo. E aí ele disse, ele chamava-se Petz, Monsenhor Petz. E aí ele me explicou que ele é um amigo íntimo de João Paulo II e que na primeira visita de João Paulo II ao Brasil, João Paulo II o convidou. E ele veio ao Brasil e se apaixonou pelo Brasil e aprendeu a língua portuguesa. Bom, eu ingenuamente lembrei que eu tinha um livro no meu quarto em português. E aí então eu pedi licença rapidamente para ele, subi até meu quarto, peguei o livro e entreguei para ele. Na intenção dele praticar o seu português e assim por diante, né? Só que o livro era um livro de poesias de Vinícius de Moraes. Ora, poesias de Vinícius de Moraes são poesias de amor, né? E, bom, nós nos despedimos ali e eu fui para o meu quarto. Quando deu umas 22 horas, mais ou menos, o meu telefone tocou e era o arcebispo de Poznan me ligando, agradecendo pelo livro e declamou duas poesias de amor no telefone. Até então, sem problemas nenhum, eu fiquei contente pela pronúncia dele de estar perfeita e tudo mais e tal e não me toquei. Um ano depois, um seminarista que ele tinha no seminário, lembrando que Poznan fica na Romênia, então, desculpa, fica na Polônia. E esse seminarista, então, disse que eu estava convidado para a ordenação diaconal dele. Ele seria ordenado diácono e eu estava convidado. E seria a oportunidade de eu conhecer a Polônia, de eu conhecer Cracóvia, Tchistukova, Auschwitz, né? E aí eu resolvi aceitar o convite. E fui até, então, a cidade de Poznan, né? Fui bem recebido pelo seminarista e já naquela noite nós tivemos um jantar no Palácio Episcopal. E ali eu já achei meio... Não, antes nós fomos ao seminário e eu não entendia polonês, é claro, mas eu comecei a achar muito estranho a conversa entre os seminaristas. Ali era uma conversa assim, meio a... em um tom baixo, com, assim, um semblante de malícia, alguns rizinhos irônicos, entendeu? Eu achei um clima assim, muito esquisito. Bom, à noite nós fomos no jantar com o arcebispo de Poznan, o Monsenhor Pérez. E o que me chamou também a atenção é que só tinha jovens nesse jantar. Não tinha uma única pessoa da idade desse Monsenhor que já é um senhor da terceira idade. Bom, aconteceu a ordenação diaconal desse nosso colega e aí no dia seguinte à ordenação nós fomos nos despedir do arcebispo. e aí chegando no Palácio Episcopal ele recebeu o diácono, o novo diácono primeiro no seu escritório. Se fechou com o diácono lá no seu escritório e olha, Daniel, ficou um tempão ali, eu esperando, né? E ficou um tempão ali e eu imaginando que eles estivessem conversando sobre pastoral, sobre o futuro do diácono e aquela coisa toda e tal. De repente o diácono saiu e disse assim para mim agora é sua vez. E eu entrei. Entrei, aí o arcebispo estendeu os braços assim, para me abraçar, eu fui até ele, abracei ele e quando eu abraço o que acontece? Eu sinto que esse abraço foi um abraço de urso, né? ele começa a me apertar e começa a me apalpar e a descer até o meu bumbum, né? E quando eu senti isso, eu imediatamente me soltei, abri os braços e fiquei com os braços abertos, pagado, né? Porque você sabe, seminarista na igreja não tem valor algum, tá? Se algum seminarista cair na desgraça de alguém que tem poder, ele é mandando embora e ponto final, tá? Então eu fiquei ali parado que nem uma estátua, né? E ele me apalpando, né? E de repente ele sentiu que não havia reciprocidade. Aí ele me largou, né? Me agradeceu a minha presença, me deu um dinheiro, né? E se despediu de mim e me despachou praticamente, né? Aí depois, mais tarde, em 2002, quando eu já estava no Brasil, já era padre no Brasil, esse Monsenhor Pets foi capa da revista Veja. Ele assediava todos os padres e seminaristas que ele tinha, ele tinha casos com eles, e aí você pode imaginar que aqueles seminaristas e padres que estudavam na Alemanha, é claro que eles tinham que fazer determinados favores para que eles pudessem estudar na Alemanha, porque era um privilégio estudar fora da Polônia e num seminário como o Georgiano, né? E na Universidade Ludwig Maximilian. Então aí você pode imaginar o que essas pessoas vivenciavam ali com esse senhor. É claro que ele foi acostado, mas essa foi uma das experiências que eu tive dentro da instituição Igreja Católica. Claro que eu poderia falar de outras experiências, posso falar se você quiser também. Tá bem, então é algo que não é raro de acontecer, né Beto? Pelo que o Martel descreve no livro, é bem frequente e é sabido por todos, até os papas sabem de como a homossexualidade é onipresente e a maior parte dos sacerdotes está envolvida nessas práticas. Mais uma vez, o problema não é a prática, o problema é a instituição, como ela coloca a prática, essa vida dupla, a hipocrisia e por aí vai. É válido reforçar isso porque na outra live nossa teve gente achando que a gente estava meio que criticando os sacerdotes de repente viverem sua sexualidade, não é exatamente isso, né? Como a igreja encara isso, esconde isso de todos. Mas você percebia... Só para colocar bem claro mesmo, né? Quer dizer, o que está errado é a visão da sexualidade humana da igreja, da doutrina do catolicismo. Então, o catolicismo enxerga a sexualidade humana como um pecado, não é? mesmo a heterossexualidade. Então, o casal, casado na igreja que tem relação sexual, a sua relação sexual é pecaminosa em si e ela tem uma única função, ela é o mal necessário, ela tem a função de procriação, por isso que a criança vai ser batizada, que ela vai ser lavada do pecado que os pais cometeram. Então, a visão da doutrina católica é uma visão extremamente errônea da sexualidade humana. Somado a isso vem o celibato dos padres. Então, o padre é obrigado a viver no celibato, o que é uma regra, uma norma antinatural para a pessoa humana. E depois, então, a questão da homossexualidade, quer dizer, para a igreja, a homossexualidade, a prática homossexual é um pecado. Então, o homossexual ele deve viver na castidade e ponto final. E, diante dessa doutrina, é que nós criticamos a prática de padres que vivem uma vida dupla, como eu disse no início da live. Então, é isso que nós estamos criticando, nada contra o homossexual ter vocação para o sacerdócio. Mas aí, a igreja teria que mudar totalmente a sua visão sobre a sexualidade humana e mudar a sua visão sobre a homossexualidade. É isso que seria e deveria acontecer. Mas, infelizmente, nós estamos longe. Só colocando um paralelo, nós temos que lembrar que a igreja católica, como outras igrejas cristãs, elas não são competentes para tratar da questão da sexualidade. Como não foram competentes, o cristianismo não foi competente para tratar sobre astronomia. A igreja afirmou durante séculos que a Terra era o centro do universo que o Sol girava em torno da Terra e fez com que muitos cientistas se calassem, como Galileu, Galilei. Até que chegou um ponto em que a igreja não pôde mais ter essa postura, ela teve que mudar de postura, como mudou. e eu acredito que na questão da sexualidade, ela vai ter que mudar num determinado momento histórico. Ela, por uma questão conjuntural agora, nem pensar, mas acredito que mais tarde a igreja irá mudar a sua questão, como mudou em relação à Terra ser o centro do universo, o Sol girar em torno da Terra e assim por diante. O Papa Francisco parece estar encabeçando ou pelo menos sendo aberto a um referendo, alguma coisa assim, para os católicos votarem acerca de algumas questões. Você está acompanhando isso? Já aconteceu? Estou um pouquinho por fora. Mas eu acho que uma das pautas seria justamente a questão da homossexualidade e talvez até do celibato por parte dos padres, se isso aí deveria ser revisto, a ordenação de mulheres também como madres? Qual seria o termo aí, enfim? Seria o sacerdotismo ou madres, mas veja bem, o Papa Francisco, eu na minha opinião, mas é uma opinião particular minha, o Papa Francisco é uma pessoa de boa fé que está tentando fazer alguma coisa ou provocar alguma mudança e não está conseguindo, porque João Paulo II teve um papado muito longo e ele, apesar de ser um papa midiático, carismático, ele era um papa muito conservador e criou uma igreja muito conservadora. O Papa Francisco é um jogo de marketing da própria igreja para dizer assim, olha, nós estamos nos modernizando, alguma coisa está mudando, mas de concreto não houve mudança nenhuma durante todo o papado de Francisco, você não tem mudança alguma, você só tem algumas posturas pessoais do Papa, mas fora isso, você não tem nenhuma mudança de regra, isso é muito triste. eu acho que tem um trecho do livro, se eu entendi bem, a Nath, na verdade, a gente ouviu o livro, a gente comprou o audiobook, dava o play ali na hora de dormir para ouvir um capítulo e eu confesso que vira e mexe dava, opa, aquela pescada assim, a Nath entendeu desse jeito, eu fiquei assim, pô, era isso mesmo, e menciona, não sei se um país inteiro, ou uma província, alguma coisa assim, onde a igreja meio que liberou, falou que aí o padre não quebrou o voto ali, não sei se é essa palavra, ah, eles são heterossexuais? Padres casados com mulheres, você já ouviu sobre isso, Beto, existe? Sim, sim, isso tem nos países árabes, porque os países árabes são muito machistas, então é inconcebível num país árabe onde a poligamia é regra, é um homem não ter mulher alguma, ele perderia todo o respeito da comunidade, então por uma questão assim cultural, o homem precisa ter pelo menos uma mulher para ter respeito diante da comunidade, então o Vaticano abriu mão dessa norma, porque veja bem, para os padres de congregação, franciscãs, jesuítas, dominicanos, o celibato é um voto, tá? Então eles fazem três votos, de pobreza, castidade e obediência, os padres diocesanos, não, eles só fazem o voto de obediência, e aí pelo voto de obediência criou-se a norma do celibato, então eles obedecem a norma do celibato, mas não é um voto, então eles, essa norma pode cair a qualquer momento, e caindo eles não têm mais que obedecer, mas o único voto é o voto de obediência, e aí então se abriu mão dessa norma, né, nos países árabes por uma questão cultural, porque lá o padre precisa ter uma mulher para ser respeitado. entendi, então uma exceção mesmo em função da cultura local, isso, tá certo. Agora, são padres heterossexuais, heterossexuais, homossexuais não teriam esse direito então, tá aí de novo a homofobia. Não teria, e nesses países muito menos, né, porque são países onde a homofobia é quase que legalizada praticamente, né, Beto, uma questão que eventualmente aparece aqui no canal sobre esse assunto é aquela sobre a base bíblica desse tipo de doutrina. No seu entendimento, a Bíblia justifica, ela fundamenta essa restrição sobre a sexualidade dos padres, em primeiro lugar, e de forma mais geral sobre o pecado concernente à homossexualidade, como é que você vê isso? Porque você fez até doutorado, não foi em teologia? Você é um cara estudado. Então, deixa eu explorar um pouquinho a sua veia acadêmica. Como é que está a discussão mais teológica sobre isso? Porque divide muito, né? Talvez a maioria dos cristãos entende que é pecado mesmo, porque você encontra lá em Levítico, no Novo Testamento Paulo também teria endossado Levítico, apesar de que Jesus não deu um pio sobre isso, pelo menos não o que conste ali dos evangelhos. Como é que você vê essa questão do ponto de vista mais teológico, Beto? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que saber ler a Bíblia. Eu preciso ter uma leitura histórico-crítica. Eu não posso ler a Bíblia de forma literal. Se eu for ler a Bíblia de forma literal, eu vou aceitar coisas que são absurdas e que são crimes hoje em dia. o próprio Levítico, o Deuteronômio, falam claramente que o que deve ser feito com o filho rebelde, ele deve ser apedrejado vivo, então ele deve ser morto. A história de Sodoma, por exemplo, é uma história muito interessante, porque ela é destruída, mas Ló, a família de Ló é salva, porque Ló cai no agrado de Deus. A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, e a narrativa continua. Ló tem três filhas, mas ele não tem um filho homem. E, para essa época onde foi escrito esse livro, a descendência só passava pelo sexo masculino e não pelo sexo feminino, ou seja, Ló precisava ter um filho homem para continuar a sua descendência. Então, o que as filhas de Ló fazem? elas dormem com o pai para gerar um filho homem para o pai. Então, isso a Bíblia conta de uma forma tão natural e sem nenhum julgamento moral. Quer dizer, Deus não castiga essa atitude das filhas de Ló, não é? Mas a Bíblia narra essa atitude das filhas de Ló como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quer dizer, o incesto, ele é aceito pela Bíblia. Como nós podemos citar outros exemplos, nós temos a história de Davi e Jonathan. Davi, se você prestar atenção nos diálogos e quando Jonathan morre, como Davi, ele lamenta a morte de Jonathan, é claro que aqui há uma relação homossexual entre os dois, não é? Há uma relação de amantes, não é uma relação somente de amigos, não é? Então, eu tenho que, bom, se eu ler a Bíblia de uma forma liberal, eu vou entrar em grandes contradições, porque ao mesmo tempo que eu vou tentar viver o amor ao próximo que Jesus Cristo está pregando, não é? Eu vou ter que viver normas do Antigo Testamento que são normas extremamente anti-direitos humanos, não é? São normas que hoje não são mais aplicáveis, não é? Além de não poder comer carne de porco, não poder comer frutos do mar e assim por diante, não é? E, enfim. E Paulo também, se eu obedecer a Paulo, Paulo é claro em dizer que, olha, eu prefiro que vocês não se casem. Para Paulo, o ser humano não deveria mais se casar e nem ter mais relações sexuais, não é? Ele é tão negativo em relação a isso e ele diz assim, claramente, olha, se não se aguentar, então que se casem, não é? Então, eu preciso ler a Bíblia com essa visão histórico-crítica e não de uma forma literal. Se eu ler a Bíblia de uma forma histórico-crítica, aí eu vou entender que a Bíblia não tem nenhuma, essa doutrina da Igreja Católica não tem nenhum fundamento bíblico. Essa visão de que a sexualidade humana é um pecado, você não encontra em nenhum momento na Bíblia. Em nenhum momento. Somente em Paulo, que deveria ter um problema muito grande com a sua própria sexualidade. Você acha que ele pode ter projetado nas escrituras seus próprios conflitos, o que ele entendia? Exatamente. E é claro que ele foi educado, Paulo tem duas cidadanias, ele tem uma cidadania judaica e tem a cidadania romana. Como um bom judeu, ele foi educado na escola farisaica. Como um bom romano, ele foi educado na filosofia estoica, que era a filosofia que estava predominando em Roma. Era a filosofia mais forte. E o que, entre outras coisas, diz a filosofia estoica? Ela diz que nós devemos atingir a ataraxia, que é a tranquilidade. E como eu atinjo a ataraxia? Eliminando as minhas emoções e eliminando os meus desejos sexuais. Através dessa eliminação das emoções e dos desejos sexuais, eu atinjo, então, a ataraxia. Paulo foi educado aqui. Então, quando ele se converte, ele traz essa filosofia para a teologia. Então, quando os filósofos históricos falam, nós devemos viver segundo a razão, uma vida puramente racional, sem emoção e sem desejos sexuais, Paulo vai traduzir isso como viver segundo o espírito, segundo o pinóima. Quando os históricos falam, não se deixe levar pelas emoções ou pelos desejos sexuais, Paulo vai traduzir isso teologicamente, dizendo, não se deixe levar pela carne, que é sarx. nós não devemos viver segundo a carne. Então, Paulo vai trazer para o cristianismo, para o movimento que estava nascendo, essa dualidade entre espírito e carne. Essa dualidade não existe em Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem esse dualismo espírito e carne. Isso é algo totalmente estranho para Jesus Cristo. E que Paulo traz. E a partir do momento que Paulo traduz isso teologicamente, aí então uma filosofia que era simplesmente uma filosofia se torna a vontade de Deus. Então, vamos pegar o vegetarianismo. Eu sou vegetariano e o Daniel não. O Daniel gosta de uma churrascaria, gosta de uma panceta, gosta de uma carne. É igual que em casa. Eu gosto de carne, a Nath não. É desse jeito aqui. se eu sou vegetariano e você não, enfim, nós temos filosofias de vida diferentes. Podemos ser amigos, eu não vou te condenar, você não vai me condenar, quer dizer, cada um tem seu estilo de vida e beleza. Mas a partir do momento que eu crio uma religião e segundo essa religião, ser vegetariano é vontade de Deus, aí você, Daniel, se torna um pecador. Aí você está no pecado. Por quê? Porque você está comendo carne. É isso que Paulo faz com a filosofia histórica. Era simplesmente uma filosofia. Eu podia ser estoico, o outro podia ser epicurista, o outro podia ser platônico, tudo bem. Mas a partir do momento que os princípios estoicos se tornam vontade de Deus, então aí, então quem vive segundo a carne, como diz Paulo, ele vive no pecado. A vida segundo a vontade de Deus é uma vida segundo o Espírito, ou seja, eliminando as emoções e eliminando os desejos sexuais. Se perguntassem para Jesus o que ele acha sobre a homossexualidade, você acredita que ele daria uma resposta de naturalizar, de falar que está tudo bem, é uma forma de amor, não é pecado? Daniel, o ambiente que Jesus viveu, desculpa a expressão, o ambiente que Jesus viveu era de uma tremenda, de uma putaria. A liberalidade sexual na antiguidade é muito grande. Michel Foucault vai trabalhar muito bem isso no seu livro, nos seus livros, História da Sexualidade, que deveria ser em seis volumes, ficou só em três, porque ele falece no meio, no meio desse processo. Mas ele vai mostrar muito bem que na antiguidade a questão era como eu posso intensificar o meu prazer sexual. Essa era a questão. E a normalidade era a bissexualidade, não era a heterossexualidade. Então, romanos, persas, gregos, enfim, a grande maioria dos povos eram todos bissexuais. O homem tinha sua mulher em casa, com quem ele tinha relações sexuais, em público, nas saunas, nas festas, ele tinha relações com homens ou relações com meninos, no caso dos gregos. Então, a bissexualidade é a norma. Jesus vai viver nesse ambiente e ele não vai falar um ai sobre isso, porque para ele não é tema. isso ele não enxerga como pecado, como algo contra Deus, entendeu? Por isso que ele não vai tocar nesse assunto. Agora, tem uma passagem que é muito interessante, eu teria que procurar aqui onde ela realmente está, porque eu não sou pastor evangélico para decorar as passagens, mas tem uma passagem que é a passagem do centurião romano. Existe um centurião romano que está muito preocupado com a doença de um servo seu. Lembrando que um centurião romano ele tem 100 homens ao seu comando, ele é um general com 100 homens, então ele é um homem de poder. E um servo para o romano ele é uma coisa, ele é um objeto, se morreu substitui por outro, numa boa, entendeu? Mas esse centurião está extremamente preocupado com a doença desse servo, tão preocupado que ele ouve falar de um tal de Jesus que estaria curando pessoas. Então ele vai procurar os judeus da sua cidade e pede para os judeus chamarem esse tal de Jesus. E os judeus vão chamar, explicam para Jesus a situação. Ora, Jesus não era nenhum ingênuo, não é? Se esse centurião está tão preocupado com a doença, com a morte, a possível morte desse servo, é que existe uma relação afetiva entre esse centurião e o servo. Tanto é que quando a Bíblia vai ser traduzida para o latim, esse servo não vai ser traduzido como servo, mas vai ser traduzido como íntimos. Então aqui nós temos uma relação realmente, porque era normal que um romano ou ele tivesse relação com a sua mulher, ou ele tivesse relação com outros homens na vida pública, ou ele tivesse um escravo sexual, um servo com quem ele tinha uma afetividade, uma intimidade, e o servo com ele, e ali se construiu uma relação, que é provavelmente o caso desse centurião, dele estar tão preocupado assim. E aí então Jesus se propõe a curar esse servo e vai ao encontro, vai à casa do centurião. Quando o centurião ouve dizer que Jesus está se aproximando da sua casa, ele sabe muito bem que um judeu não pode entrar na casa de um pagão. Isso era um ato de impureza. Então esse romano, ele manda um outro servo ir ao encontro de Jesus e dizer assim, olha, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas diga uma só palavra e meu servo será salvo. E aí Jesus não só elogia a fé desse centurião, e veja bem, é a fé de um pagão, não é a fé de um judeu, como ele cura o servo. Ou seja, ele cura o servo que é o escravo sexual desse centurião. Então, quer dizer, ele endossa praticamente a relação homossexual ou bissexual existente aqui, sem nenhum julgamento moral. A Luciana Rabelo mandou um superchat aqui comentando, acho que Cristo responderia, toda forma de amar vale a pena, meu. Obrigado, Luciana. Muito legal, Beto, essa sua reflexão a partir de alguns trechos da Bíblia, acho que faz muito sentido, você sabe que eu sou ateu, eu até acredito que Jesus existiu enquanto um profeta, mas eu não acredito em sua divindade, em seus milagres, mas enfim, super respeito quem é cristão, enfim, já trouxe aqui pastores e cristãos para conversar de forma geral, eu acho muito legal a gente fazer trocas, principalmente com pessoas que têm uma mente mais desconstruída, menos fundamentalista e acho que faz muito sentido essa visão, por isso que eu estou dizendo isso, de como seres humanos projetam em seus escritos suas próprias expectativas, a sua própria crença do que é certo e errado. se existe um Deus que se revelou nas escrituras, boa parte daquilo ali não foi inspirado, é isso que eu penso, não foi inspirado nesse Deus, acho que muitos cristãos concordam com isso, o próprio Ed Renechivitz, pastor que foi desligado da ordem de pastores, não sei se é esse é o termo daqui do Brasil, em função da sua famigerada, fala de que a Bíblia deve ser atualizada, você não pode lê-la ipsis literis, do jeito que está ali, você tem que ter essa visão crítica que você está apresentando para a gente, histórico crítica, para entender o contexto em que aquilo foi escrito, qual é a mensagem que os autores queriam passar, e que a gente tem que extrair coisas boas que estão ali à luz da humanidade de hoje em dia também, senão você está fazendo um anacronismo, sei lá, trazendo uma coisa como se fosse atemporal e as coisas não são assim na sociedade, e ele faz uma reflexão um pouco próxima assim, a essa que você propôs, e eu acho isso muito bacana, muito bonito, porque é inclusivo, porque é algo que você não marginaliza, não expulsa pessoas, olha, vocês são inimigas, vocês estão pecando, vocês são pessoas más por conta disso, não, calma, vem cá, vocês estão só se amando, e está tudo bem, se são dois adultos e estão de acordo com os termos, com como as coisas estão acontecendo, qual é o problema, Beto? Então, acho isso muito legal. a Seabra está pedindo para eu fazer cortes desta entrevista, porque ela precisa mandar no grupo da família, pode deixar, vou fazer uns cortes desta entrevista aqui do Beto para mandar lá no grupo da família. Beto, só um apontamento antes de a gente seguir, o seu áudio ficou um pouquinho mais baixo, de repente, será que a sua bateria está acabando? Não, não, é que o meu celular às vezes abaixa mesmo, viu? Fica tranquilo. Então tá, pronto, pronto, eu fiquei só com medo de de repente sumir porque a bateria pudesse acabar. Eu vou só ler o terceiro superchat que antes de a gente seguir, já que eu li rapidamente esses outros dois, para nossa colega não ficar esquecida aqui, já que ela fez uma contribuição. Obrigado demais, Dulce. Ela falou o seguinte, a vida religiosa, de modo geral, tinha tudo para ser mais simples, como o evangelho é, simples. Por isso, não sou mais nada, porque eles querem pessoas que sejam sempre subservientes e não pensem. Quem dirá homossexuais? O que você acha dessa colocação da Dulce? As igrejas têm essa expectativa que os fiéis abaixem a cabeça e percam o seu juízo crítico? Você concorda com isso, Beto? Concordo plenamente. Aliás, vendo você falar assim, aí eu percebo como a gente pensa igual, né? Porque tudo é um processo, né, Daniel? A teologia que eu fiz foi uma teologia muito científica, foi uma teologia dada numa universidade estadual, então, portanto, ela convivia com as outras ciências. Isso nos ajudou a eliminar muitas coisas, muitas crenças que a doutrina da igreja coloca na nossa cabeça, não é? E depois a gente vai amadurecendo e vai lendo e vai estudando cada vez mais. E aí, hoje, por exemplo, eu não posso me dizer como um cristão, né? Hoje eu não sou cristão. E eu também não vejo o que a gente tem na cabeça assim que cristão é uma coisa boa, né? Não, cristão não é uma coisa boa. Cristão é uma coisa horrível, é uma coisa que cria neuroses, que se as pessoas têm um pouco mais de consciência vai fazer uma terapia, porque foi criada no cristianismo, entendeu? Então, o cristianismo, ele tem uma doutrina que limita muito o ser humano, que retira a autenticidade do ser humano. Então, você já tem um Deus que determina como você deve viver, não é? E de que forma você deve viver e se relacionar, não é? E cria normas antinaturais que vai fazer com que você se sinta culpado e vá se confessar, não é? Que é um sistema de poder, não é? Então, a partir do momento que eu me sinto culpado, então, eu preciso de um padre para me libertar dessa culpa. Então, aqui eu estou na mão do padre, não é? E aí, então, existe essa relação de poder. Então, ser cristão não é uma coisa boa, não. Ser cristão é uma coisa muito ruim. a BBC News, agora, nesse mês, ela fez uma pesquisa, ou esse ano, fez uma pesquisa dos países que mais acreditam em Deus, não é? E, por incrível que pareça, o Brasil está no ranking, ele é o primeiro do ranking. Primeiro, né? Caramba. Primeiro. 89% dos brasileiros acreditam em Deus. Isso não quer dizer que eles são cristãos, tá? Acreditaram em Deus de um modo geral. depois vem a Colômbia e depois vem a África do Sul. Os países que menos acreditam em Deus é a Holanda, a Coreia do Sul e o Japão. E aí, Daniel, você compara, então, a desigualdade social que existe no Brasil e a desigualdade social que existe no Japão. Está em terceiro lugar. é a criminalidade que existe no Brasil e o nível de criminalidade que existe no Japão. A honestidade do brasileiro e a honestidade do japonês. E assim por diante. Você vai comparar um país praticamente ateu com um país extremamente crente, não é? Então, aí você percebe que a religião em si ela não contribui para a humanização. Se você estudar história, você vai perceber que as guerras, dominações, tudo foi em nome de Deus, não é? E a religião está envolvida, não é? E hoje a mesma coisa. Quer dizer, você está... Nós vivemos num ambiente homofóbico, por exemplo, independentemente de nós frequentarmos ou não uma religião, porque a religião contribui para criar esse ambiente social de homofobia. Então, o ser cristão é algo de muito ruim, não é algo de bom. E eu não me identifico mais como cristão, mesmo porque eu não vejo mais Jesus Cristo como filho unigênito de Deus. Eu vejo Jesus como um avatar que surgiu como surgiram outros, que não surgiram o Krishna, Buda, Mandela, Mahatma Gandhi, surgem pessoas especiais para que a humanidade dê saltos de qualidade, não é? Ou tenha a chance de dar saltos de qualidade. Mas você acredita em Deus ainda, ou não? Eu acredito em Deus, mas não em um Deus pessoa, como o cristianismo prega. Eu acho muito infantil. existe um ser que deve ter dado chute inicial para esse universo? Acredito que sim, não é? Mas esse ser é algo tão imenso que nós não temos condição de imaginá-lo, e muito menos como pessoa. Legal, interessante, Beto. Eu não sei se a gente tinha entrado nesse aspecto mais da sua visão hoje sobre cristianismo, sobre o próprio Deus naquela nossa primeira live. Então, eu acho que as coisas estão se complementando bem. Está ficando bem interessante o papo. Agora, outro tema que o pessoal, se a gente não tocar, o pessoal vai ficar chateado, que é um tema que eu acho muito importante, até para a gente diferenciar uma coisa da outra aqui, porque o Martel aqui no armário do Vascano, e quem quiser ler, gente, eu deixei o link embaixo, tá? É um livro muito interessante, muito detalhado, centenas de entrevistas foram feitas com os sacerdotes da Igreja Católica, e é muito, muito impactante. Uma das coisas que o Martel traz no livro é essa diferenciação entre a homossexualidade da maioria dos sacerdotes e a questão da... Eu não vou usar o termo que o YouTube não gosta, tá? Da pedô, tá? Que são os padres que teriam relações com crianças, que, enfim, cometeriam esse tipo de crime. Então, é importante diferenciar as coisas, esse é o primeiro ponto, mas me conta, assim, você chegou a testemunhar, não sei se é o melhor termo, ou a tomar nota, saber de alguém próximo, assim, algo que faz parte desse universo da Igreja desde muito tempo, desde que você foi seminarista, ou é algo mais recente que começou a acontecer, e como que a Igreja tem lidado com isso? O que você pode observar sobre esse assunto tão delicado, Beto? A questão da pedô. Eu tive, assim, eu tive uma experiência, uma... Posso testemunhar isso? Eu estava aguardando o meu visto para a Alemanha, e aí eu, então, retornei para Bauru, e o bispo pediu que eu ficasse aguardando no seminário menor. para quem não sabe o seminário menor é um seminário que acolhe seminaristas que estão ainda no ensino médio, não é? E, portanto, são menores, não é? A não ser que estejam muito atrasados no estudo, não é? E eu estava, então, no seminário menor e aguardando o meu visto, eu era seminarista também, e, numa tarde, batem na porta e eu atendo, é um rapaz de uma cidadezinha bem perto, de Bauru, que era seminarista, e ele dizia assim, eu precisava conversar contigo. E aí eu, então, pedi para ele sentar e a gente conversar, e ele disse assim, Beto, eu vou embora. Falei, mas por que que você vai embora? É porque eu não aguento mais. Quase toda noite eu tenho que ir no quarto do reitor para ele ficar me bullyingando. E aquilo ali caiu na minha mão, assim, de repente, sabe? Eu não me lendo mais a idade exatamente desse rapaz. Eu acredito que ele estava, claro que ele estava no ensino médio, mas eu não sei exatamente se era exatamente o menor ou já tinha completado seus 18 anos. Mas, de qualquer forma, era essa situação. E aí, então, o que eu fiz? Eu chamei o bispo, conduzi ele para a Capela do Santíssimo, que é um lugar para os cristãos, os católicos mais, assim, mais santos, né? E aí, eu joguei a situação no colo dele, esse bispo ficou pálido nesse exato momento, né? E aí, eu ainda disse para ele, o senhor sabe a consequência disso, se isso vier esse garoto denunciar, né? Mas eu vi a busca para ele, né? E aí, o que aconteceu? Saiu o meu bispo, eu fui para a Alemanha, esse padre que era reitor do seminário foi transferido para a Catedral de Bauru, quer dizer, ele foi promovido, não é? E o seminarista foi entrando num processo de revolta, de revolta, de revolta. Hoje, segundo eu sei, ele vive numa outra cidade e ele é pedreiro nessa cidade, ele assenta as dolejos para a prefeitura, não é? E, então, aí você percebe como essa realidade existe mesmo na igreja, ela fere muitas pessoas, não é? E a igreja trata disso de uma forma absurda, porque ela simplesmente transfere a pessoa, o padre que comete esse crime, o padre para um outro lugar, não é? Achei um absurdo desse padre assumir a Catedral, né? Normalmente, a igreja faz diferente, manda para São Paulo, lá ele vai viver anonimamente, né? Por um determinado tempo, né? É claro que ele vai fazer novas vítimas, não é? Porque ele é um predador, não é? E ele vai fazer novas vítimas, mas isso não é tratado. Uma pessoa que comete um crime dessa tem que ir à justiça, tem que responder à justiça e tem que ser tratado, porque é uma doença também, não é? Então, é, a igreja deveria trabalhar isso com, deveria pensar nas vítimas, aliás, e não pensar nos seus padres, não é? E acabou acobertando, né, Beto? Porque imagino que isso mancharia demais, como acabou manchando, quando estourou esse escândalo, a imagem da igreja. Então, imagino que haja esse motivo para a igreja acobertar, uma questão de tentar se proteger, correto? é um pouco por isso? E o livro trata muito bem a questão do Chile, né? Praticamente, uma boa parte do episcopado chileno pediu para se afastar, porque todos estavam coniventes com casos de pedô, né, no Chile. Isso foi um escândalo, assim, tanto é que o povo chileno não vai mais à igreja, porque a frustração foi muito grande. É, tá aí uma coisa para a igreja tentar consertar e fazer algum trabalho interno, né, porque, pelo que eu me lembro de você comentar, a igreja é muito incompetente para lidar com assuntos concernentes à sexualidade de forma geral, né, Beto? Ainda mais esse tópico aí tão delicado. E foi um dos motivos porque o Bento XVI se afastou, não foi? Foi, ele não tinha mais condições, ele não tinha mais moral, né, mas não tinha mais autoridade, porque ele foi muito conivente com muitos casos de homossexualidade, de homossexuais praticantes, né, como também casos de pedô, né? Tá bom, o pessoal está perguntando se a nossa live vai ficar salva porque é um tema muito importante e sim, fiquem tranquilos, a live vai ficar salva até 2084 para o pessoal assistir por aí, a não ser que a Igreja Católica processe a gente e o juiz mande derrubar o vídeo. Mas não vai acontecer. Eu acredito que não, porque se não processou o Frederico Martel, que cita nomes claramente, né, eu acho que não vai, não nos vai processar também. Chegou a ponto de discutir a sexualidade, foi do João Paulo ou foi do próprio Bento, hein, do próprio Bento, 16, ele tem um capítulo falando, discutindo, né, assim, será que ele é gay e tudo e no final das contas ficou meio inconclusivo, assim, né, o que ele teve de informações e tal. Então ele tocou, assim, vários vespeiros ali nesse livro, né, Beto? É, e ele não discute só a sexualidade do Bento, 16, ele discute a sexualidade de Paulo VI, ele discute a sexualidade de João Paulo II e Bento, 16, e coloca Francisco como um gay simpatizante, né, o gay simpatizante é justamente o heterossexual, é aquele que não tem problemas de compreender a realidade do homossexual, né? Certo. E conta pra gente, você falou um pouquinho sobre isso na outra live, gostaria que você trouxesse pra quem não viu aquela, eu acho que tem quase, não sei se 250 mil visualizações, é uma live que, nossa, que repercutiu bastante depois, vamos ver se essa também, ó, compartilha aí, joga no grupo da família, faz lá, pega fogo, mas ajuda a gente aí a alcançar muitas pessoas porque são ótimas reflexões que o Beto tem feito aqui hoje com a gente. Beto, sua excomunhão, o que que aconteceu no final das contas que você acabou sendo desligado da igreja? Não sei se é a melhor expressão pra dizer o que aconteceu. Conta pra gente um pouquinho desse processo aí. bom, é, eu, tem todo um, eu tô descrevendo isso na minha autobiografia, né, é, mas eu já chego em Bauru, depois de anos estudando na Alemanha, eu já chego já com o pé esquerdo, é, com o clero de Bauru, é, por quê? Porque eu optei em ser vigário e não páro. Existe na igreja católica o pároco, que é aquele que administra uma paróquia, e existe o vigário que é o auxiliar do pároco. E eu fiz a opção de ser auxiliar do pároco e não pároco. Então, alguns colegas meus, o conselho de presbíteros, já começou a ver isso com maus olhos, quer dizer, o Beto não quer, então, colocar a mão na massa, ele não quer trabalhar, apesar que é auxiliar do pároco, ele faz tudo que o pároco desejar. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu, eu tinha dois dias de atendimento na paróquia, eu celebrava todas as missas de segundo a domingo, menos a missa do sábado, é, eu tinha o plantão de velórios na quinta-feira, é, eu cuidava da comunidade de jovens, enfim, eu fazia tudo que o pároco desejava que eu fizesse, apenas eu não cuidava da questão administrativa, a questão financeira, porque eu não queria me envolver com isso, não é? Então, eu já comecei com o pé esquerdo. Segundo, eu comecei a me tornar um padre muito popular em Bauru, então, eu tinha missas de mil e duzentas pessoas, e eu não fazia nenhuma, é, nenhuma apelação, eu não fazia missa de cura, libertação, eu não cantava, eu apenas preparava muito bem a homenia, e eu sempre gostei de gente, então, eu sempre acolhi muito bem as pessoas, né? Então, já no primeiro semestre meu em Bauru, as minhas missas lotaram, não é? E isso causou muita inveja de alguns padres, né? A questão de eu estudar na Alemanha antes, dois seminaristas que foram da minha turma, não aceitaram muito bem a ideia de eu ter ido para a Alemanha, um, inclusive, ficou extremamente revoltado, e foi, então, uma pessoa que sempre criou, assim, sem demonstrar, sempre criou um mal-estar entre eu e os outros colegas, não é? isso tudo foi se somando e também a minha postura crítica em relação ao bispo, não é? Várias situações em Bauru aconteceram e eu fui muito crítico, eu fiz críticas abertas ao bispo, então, eu sempre fui uma pedra no sapato ali de muita gente, não é? Até que, em 2013, e eu sempre fui um padre, assim, muito requisitado para entrevista, porque eu sempre fui muito acessível e aí um site espírita me procurou e nessa entrevista eu fui questionado sobre a moral sexual da igreja e aí eu fui colocando que a moral sexual da igreja muito mais mal faz do que bem ao ser humano, ela tinha que ser revisada, tinha que ter uma revisão profunda sobre a moral sexual da igreja, né? E eu fui colocando alguns pontos, não é? E toquei na questão da bissexualidade, na questão da homossexualidade. Essa entrevista não teve uma repercussão muito grande, mas alguém do clero jogou essa entrevista em grupos ultra-radicais católicos, xiítas mesmo, católicos, e aí eles bombardearam o meu bispo, outros bispos também que chegaram no meu bispo e falaram, como é que você pode ter um padre que fale essas coisas abertamente e tal? E aí meu bispo me chamou para uma reunião junto com o vigário-geral, e falou, olha, é inaceitável a sua entrevista, teve uma repercussão agora fora da diocese, não é? Então eu vou te colocar o ultimato, ou você pede perdão em público, nas redes sociais, ou eu vou aplicar o direito canônico. Mas nunca me passou pela cabeça uma excomunhão, porque não era motivo para excomunhão. Eu não toquei nenhum dogma da igreja católica, eu não falei que Jesus não era Deus, como falei nessa live aqui, eu não disse que Maria não era virgem, ou coisa parecida, eu não toquei nenhum dogma, eu só toquei em regras morais, que podem ser muito bem modificáveis. Imagine, Leonardo Boff escreveu um livro chamado Igreja, Carisma e Poder, quem lê esse livro, vê o quanto com esse livro ele é subversivo e ele questiona a estrutura de poder da igreja. E o Boff recebeu o que como castigo? Um ano de silêncio, somente isso. Ele via o Vaticano, teve que debater com o Ratzinger e tudo mais e tal, mas recebeu um ano de silêncio. Então, eu não pensei nisso. Bom, aí criou-se uma polêmica, igual o Beto dele pedir perdão, não deve pedir perdão, ele me deu o prazo de uma semana e durante essa semana eu pensei muito bem e falei comigo, bom, se eu não posso ter liberdade de expressão na minha instituição, então ela não serve mais para mim. A liberdade para mim é muito importante. Então, eu vou pedir desligamento, eu vou me afastar do sacerdócio. E aí, quando eu fui apresentar a carta de afastamento, na Cúria de Ocesana, no final do prazo, eu fui surpreendido por um tribunal eclesiástico. E aí, esse tribunal eclesiástico aplicou a excomunhão à minha pessoa. E para quem não sabe, a excomunhão não é você deixar de ser padre, a imprensa, às vezes, me coloca como ex-padre, não sou ex-padre, eu continuo sendo padre. A excomunhão condena o padre ao inferno. Eu estou condenado ao inferno. o último padre a ser excomunhado por ideias foi Giordano Bruno em 1601 e ele foi queimado vivo na fogueira. Então, esse era o castigo do excomunhado ou da excomunhada. Ainda bem que foi em 2013, não foi na Idade Média, o meu caso. Não teve fogueira. Não teve fogueira, não teve fogueira. Mas, mesmo assim, teve muita, como é que eu vou dizer para você, teve muita consequência social. Então, eu fui demitido um ano depois de uma faculdade, que eu dava aula, eu dava aula na faculdade de Direito, de Bauru, um ano depois eu fui demitido, me sobrou somente uma universidade, que era a Unipe, porque a cabeça da Unipe é São Paulo, então me sobrou a Unipe somente e eu perdi muitos amigos, entre aspas. Eu caí num isolamento social muito grande, porque as pessoas, no fundo, a igreja coloca nas pessoas a questão da salvação. eu preciso estar ligado à igreja para ser salvo. E ter contato com uma pessoa excomungada é uma ameaça à minha salvação. Então, teve consequências sociais, sim, mas não foi a fogueira. E foi isso que aconteceu. Então, eu fui excomungado da igreja católica e hoje, por exemplo, eu não posso entrar numa igreja. se eu entrar numa igreja. Não, não posso entrar. Se eu entrar numa igreja, numa missa, por exemplo, sentar no bando, fica quietinho lá. E o padre me reconhecer, ele é obrigado a parar a missa, pedir que eu me retire e ele só pode continuar a missa se eu não estiver mais no ambiente. Nossa. É pesado. Pesado, Beto. Eu não me lembrava, se você contou esse detalhe, eu não me lembrava dessa parte na outra live que você comentou um pouquinho também da excomunhão. Então, no final das contas, eles te condenaram ao inferno. Foi isso que aconteceu em função de você questionar essas diretrizes morais da sexualidade conforme a igreja católica preconiza. Foi uma pena meio injusta, não? porque, de acordo com eles, seria um castigo eterno, não é? Sim. Apesar que tudo foi muito mal feito, o bispo não quis ser o juiz, porque o tribunal eclesiástico tem que ter um juiz. Então, eles chamaram o padre de Embu das Artes, que é o padre Tiago Venceslau. Eu não o conheci, eu o conheci naquela manhã de segunda-feira, na qual eu fui entregar a minha carta de afastamento. E aí, encontrei esse tribunal e esse senhor estranho. Depois é que eu fui conhecê-lo com o padre Tiago Venceslau. Em 2015, se eu não estou enganado, vocês podem conferir aí no G1, porque o G1 fez o link com o meu caso, juiz de instrutor que condena o padre Beto é preso em Formosa. o que estava acontecendo em Formosa, em Goiás, na diocese de Formosa. O bispo e três padres da diocese estavam desviando o dinheiro da diocese e comprando fazenda, casa lotérica, nos seus nomes. E alguém denunciou para anunciatura em Brasília. E o Núncio, ao invés de abrir uma sindicância, ele ligou para o bispo. Falou, olha, estão dizendo aqui que você está desfinhando dinheiro. O que o bispo fez? Chamou o senhor Tiago Venceslau, explicou o caso. E aí, o senhor Tiago Venceslau fez uma reunião do clero e explicou para o clero que ele tinha feito uma sindicância na diocese e que não havia nenhuma irregularidade. E fez cada padre jurar novamente obediência ao bispo. E foi embora. Só que alguém denunciou para o MP, para o Ministério Público. E o Ministério Público acionou a Polícia Federal. Até um delegado da Polícia Federal entrou em contato comigo, sabe? E aí, eles foram investigando e resumindo. O bispo foi preso, os três padres e o senhor Tiago Venceslau. Por quê? Porque lá, ao contrário de Bauru, eles depositaram o dinheiro na conta do Tiago Venceslau. Eles pagaram, ele ganha para isso. Então, eles depositaram o dinheiro na conta. Em Bauru, não. Eles devem ter pago em cash do Tiago Venceslau para fazer esse serviço. Ou seja, para isso como um gato. Ele sabia que ele estava fazendo algo de errado, porque isso não é certo. É uma pena muito drástica. Muito. E acabou que ele que está pagando a pena agora. ele está solto por habeas corpus. Tá. Então, tá bom. Tomara que essa pena que eles te aplicaram seja só ilusão, Beto. Não, é ilusão. É ilusão. Eu não acredito nisso. Boa. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem legal que apareceu no chat. Se você conheceu padres ateus, padres que não acreditavam em Deus ou que não eram exatamente cristãos, talvez. Rolou algo assim ou não? Olha, eu conheci sim. Eu conheci padres que, é claro, não declaravam, não abriam claramente que eram ateus e que já não acreditavam em Jesus da forma como a igreja prega e tudo mais, mas que eu tinha certeza absoluta que já não tinham mais a sua visão de mundo já não era mais, não se encaixavam mais com a doutrina da igreja católica. Mas se mantinham na igreja católica por quê? Porque não tinham condições de sobreviver aqui fora. Então, eram pessoas de meia-idade, eram pessoas que só tinham feito o quê? Três anos de filosofia e quatro de teologia, com três anos de filosofia você não faz nada, você precisa terminar o curso, quatro anos com teologia você também não faz nada. Então, eram pessoas que não tinham condições de sair da instituição e sobreviver aqui fora. Então, permaneciam dentro da instituição e rezavam a cartilha conforme deveriam rezar, e mais tinham um outro pensamento completamente diferente. Beleza, legal. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui da live, desse papo muito massa com o Padre Beto, que é a segunda vez que está aqui no canal. Beto, antes de a gente finalizar, queria só pedir o pessoal para deixar o joinha aí, se inscrever no canal, se for possível, apoiar meu trabalho por aqui de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências, tornando-se membros. Tem vários benefícios, incluindo os nossos grupos exclusivos lá no Telegram. E também convido que vocês conheçam o Instituto Ponto Azul. Tem link aí embaixo, link fixado nos comentários. Nossa proposta é difundir o pensamento crítico e conectar pessoas que valorizam o conhecimento científico. São quatro cursos por ano, além de clubes do livro para a gente degustar um pouquinho esses assuntos tão legais que são trabalhados aqui no canal. Então, clica aí para você conhecer um pouquinho o nosso projeto, que está massa para caramba. Não querendo nada disso, compartilha lá no grupo da família. Eu acho que esse vídeo aqui tem que alcançar muitas pessoas para a gente conseguir desconstruir algumas ideias que acabam trazendo tanto sofrimento para os outros por aí. Beto, queria que você falasse para a gente finalizar como é que está a sua vida hoje, tanto no aspecto mais religioso, como no aspecto mais pessoal mesmo, da sua sexualidade, da sua vida romântica. Encontrou um par ou não encontrou? Está em busca ou não está? Conta um pouquinho para a gente de como é que está a sua vida para a gente finalizar. Bom, rapidamente, quando eu fui excomungado, eu pensei assim, bom, minha vida religiosa acabou, eu só vou ser docente agora. Mas eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer na igreja católica, eu fui desmarcando esses casamentos, mas alguns casais falaram, não, agora nós fazemos questão que o senhor faça o nosso casamento. Nós desmarcamos para a igreja católica que o senhor faz o casamento no bifeiro. E eu ia explicando que esse casamento não teria valor para a igreja católica, não teria validade. E eles respondiam, não, o senhor vem em nome de Deus, isso que importa para nós. E eu fui fazendo em agradecimento. Aí chegaram os casais que queriam casar, mas não queriam casar na igreja, por N motivos. Queriam casar numa chácara, numa praia, num lugar legal. E eu comecei a atender essas pessoas. Aí chegaram os excluídos, os divorciados e os gays, o grupo LGBTQIA+. E eu comecei, então, a fazer casamentos, não só de divorciados, mas casamentos homoafetivos. Então, atualmente, eu me vejo como um padre que tem uma missão muito maior. Hoje, eu não tenho uma paróquia, mas a minha paróquia é o mundo. eu não tenho fronteiras. E eu estou onde o amor está e eu estou celebrando o amor, porque, como disse aí, quem está nos acompanhando, toda forma de amor vale a pena. Nós devemos reconhecer toda forma de amor. Então, eu estou aí celebrando casamentos, fazendo batizados, tive que ressignificar o batizado. Enfim, estou procurando, eu estou podendo, como religioso, amar o ser humano muito mais do que eu podia dentro de uma instituição religiosa. E é claro que eu estou em busca de uma pessoa que seja minha companheira. Não encontrei ainda. Eu tenho que admitir que eu levei um tempo para poder me liberar. Porque eu estava tão acostumado, quer dizer, quando você tem um idealismo muito grande, a tua libido, você acaba sublimando. Claro que eu sempre fiquei com meus cinco contra um numa boa e tal, mas eu não tinha aquela necessidade. E depois de dois ou três anos desse comunhão, eu falei, peraí, agora você é um cara livre. E sexo para você, você sabe muito bem que é algo de muito bom, algo de muito saudável. E aí, então, eu comecei a entrar em aplicativos de relacionamento e comecei a ter relacionamentos. E desde então venho tendo. É claro que eu morei em Bauru, na minha cidade, até o ano passado. E isso sempre foi um obstáculo. Por quê? Porque as pessoas me viam como padre. Então, eu estava no aplicativo, por exemplo, sem foto, aí o papo estava legal e tal, de repente, pedia foto, eu mandava foto, aí a pessoa respondia assim, pô, eu não perdi as suas missas. Ou então, você está falando sério? É você mesmo? Enfim, aí quebrava o esquema e tal. Então, eu tinha muita dificuldade na minha cidade de as pessoas aceitarem um relacionamento comigo. E agora eu estou morando em Piracicaba, uma realidade onde as pessoas não me conhecem exatamente. A minha excomunhão foi 10 anos atrás. Então, eu fui conhecido há 10 anos atrás. Hoje, a gente não está mais na mídia e tal. Então, a gente não tem tanto conhecimento. Então, eu tenho relacionamentos esporádicos, tenho momentos de prazer com pessoas. Acabei aprendendo, tem muita gente jovem que adora o Tinhozão e tenho fetiche aí no Tinhozão e porque eu estou com 58 anos e acabei aprendendo muita coisa nesses anos em relação à vida íntima, em relação à vida sexual. Mas sonho ter um relacionamento, talvez eu na minha casa, ela na casa dela, não sei se iremos morar juntos, mas sonho também de ser pai. A paternidade, sempre foi algo que sempre me tocou, me machucou. Eu não sentia tanta falta de uma companhia, não sentia tanta falta do sexo em si, mas eu tinha aquela questão de, pô, você não vai deixar uma semente aí, né? Então, eu tenho ainda esperança de poder ser pai. Que legal, por essa eu não esperava, uma esperança de ser pai. Eu acho que você não tinha comentado isso na outra live nossa. E eu ainda tenho a dúvida, né, Nath? A gente tem. A gente tem dúvida ainda se a gente vai querer ter filhotes ou não. Mas temos um tempinho ainda pela frente até decidir isso aí. Beto, bom demais conversar com você, cara. Tomara que a gente tenha mais oportunidades pela frente, porque você sempre traz reflexões muito construtivas, muito maduras, que inquietam algumas pessoas que assistem a gente, mas aquela inquietude que eu acredito que é transformadora, né? Pra gente repensar nossos lugares, as nossas crenças. Teve gente aqui falando, nossa, mas esse canal do Daniel é só pra falar mal da religião. Não é essa a ideia, a ideia é a gente trazer um contraponto, porque tem tantos canais religiosos, tem tantas igrejas tão poderosas por aí que a gente precisa de meios de comunicação pra passar uma mensagem diferente. Se fizer sentido pra quem tá ouvindo, que ótimo, né? De repente, a gente ajuda alguém, as nossas reflexões, orientações, fazem bem pra algumas pessoas, como eu recebo feedbacks assim, frequentemente. Se não fizer muito sentido, tudo bem também. Talvez não estejam no canal tão correto assim pra essas pessoas, né? Ou não também, né? Às vezes, é bom pra gente amadurecer. Eu falo assim, às vezes, Beto, minha intenção não é desconverter as pessoas que assistem aqui, não é essa a ideia. Mas se você puder amadurecer a sua espiritualidade, pra que ela te faça bem, pra que faça bem pra terceiros, pra mim, eu já saio daqui feliz, sabe? Com o dever cumprido. Porque pra mim, o mundo não tem que ser ateu. O mundo tem que ser um lugar onde as pessoas têm liberdade de fé, mas também liberdade pra descrença e que elas convivam bem apesar dessas diferenças. Eu tenho essa visão. Você tem que estar onde você tá feliz. Se não é na igreja, que seja fora da igreja. Se é na igreja, tudo bem. E eu acho muito legal trazer pessoas que têm um pensamento crítico, uma vivência muito rica como a sua pra gente propagar esse tipo de mensagem adiante. Então, obrigado demais, Beto. Tomara que a gente trombe mais vezes por aí. Eu tô sempre à disposição, viu, Daniel? Eu acho o espaço seu, um espaço muito necessário. Necessário. E eu quero só deixar que você colocou aí a questão de vocês ainda pensarem se tem filhos ou não tem filhos e tal. Eu acho que o casal que não tem vocação pra ter filhos não deve ter filhos. Ponto final. O casal só deve ter filhos se tem vocação pra ser pai e mãe. Ponto final. Eu sinto falta de ter um filho. Isso não quer dizer que eu tenha que me casar. Eu acho que eu posso ter um filho sem precisar ser casado. Se eu encontrar uma pessoa que queira ter uma produção independente, eu já deixo aqui a dica na live, é só me chamar e a gente pode conversar sobre o assunto. Eu acho que tem que ser negociado. Fantástico. Muito bom. Tá aí. Padre Beto, um padre nada conservador. Esse é o padre dos bão. Obrigado demais, Beto. A gente se fala, então. Obrigado a todos que estão assistindo a gente. Deixa o joinha, se inscrevam, compartilhem este vídeo aí porque foi uma mensagem legal demais que o padre Beto deixou aqui. Valeu, gente. E a gente se vê amanhã? Não. Quinta-feira no Desafio Sobrenatural com o professor Welton Zangari e um novo participante. É isso aí. Abraço a todos. Valeu, Beto. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.